E aí pessoal Itapema dia 2 de novembro na realidade aqui na meia praia né dia 2 de novembro feriado tá encerrando e ontem dia primeiro foi um dia que ficou nublado né tempo meio fechado mas quem ficou quem resolveu embora só hoje aí foi presenteado por esse dia lindo ó dá uma olhada show de bola hein e a praia cheia cheia não né mas vai encher pode ter certeza agora são oito horas da manhã oito e meia pode ter certeza que o movimento vai bombar hoje coisa linda isso aqui né pessoal dá uma olhada isso aqui que eu acho que é eu chamo de qualidade de vida a saúde natureza sol praia mar maravilha pessoal um excelente 2 de novembro para vocês aí Deus abençoe você sua casa sua família como sempre desejo que vocês estejam em paz e olha só que coisa linda hein fui